Vovô Vovô era um bom funileiro, janeiro a janeiro só nesse trabalho Fez chaleira pra dona Carola, pra nossa escola fazia chocalho Para dona Inês ele fez de uma vez mais de vinte panelas E em questão de segundos vovô botou fundo no caneco dela Vovô botou muito fundo na bacia da vovó Vovô botou muito fundo na bacia da vovó Vovô se cansou, se aposentou, vovó não achou o que bote melhor Vovô se cansou, se aposentou, vovó não achou o que bote melhor Um dia vovô desistiu pelo mundo, saiu e virou vagabundo Tem gente que sente saudade, pois na verdade o vovô botar fundo O velho era um grande artista, botava na lista e vivia o momento Ele botava com arte e mudasse a parte, eu herdei o talento Vovô botou muito fundo na bacia da vovó Vovô botou muito fundo na bacia da vovó Vovô se cansou, se aposentou, vovó não achou o que bote melhor Vovô se cansou, se aposentou, vovó não achou o que bote melhor Vovô era um bom funileiro, janeiro a janeiro só nesse trabalho Fez chaleira pra dona Carola, pra nossa escola fazia chocalho Para a dona Inês ele fez de uma vez mais de vinte panelas E em questão de segundos vovô botou fundo no caneco dela Vovô botou muito fundo na bacia da vovó Vovô botou muito fundo na bacia da vovó Vovô se cansou, se aposentou, vovó não achou o que bote melhor Vovô se cansou, se aposentou, vovó não achou o que bote melhor Um dia vovô desistiu pelo mundo, saiu e virou vagabundo Tem gente que sente saudade, pois na verdade o vovô botar fundo O velho era um grande artista, botava na lista e vivia o momento Ele botava com ar e modéstia a parte eu herdei o talento Vovô botou muito fundo na bacia da vovó Vovô botou muito fundo na bacia da vovó Vovô se cansou, se aposentou, vovó não achou o que bote melhor Vovô se cansou, se aposentou, vovó não achou o que bote melhor